E antes da Carol sair, a Juliette aproveitou para dar uma patada nela. Vou mostrar isso aqui pra vocês nesse vídeo, mas antes, já clica aí no gostei e logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! Meu, e a Juliette aproveitou para lacrar em cima da Carol Conká um pouco antes dela sair. Porque está no momento de aproveitar, tem que lacrar em cima dela, tem que mostrar quem é que manda nessa casa. E aí a Carol, velho, resolveu dizer o seguinte pra Juliette. Eu me surpreendi positivamente com você. Ah, eu achava você maravilhosa. Agora não é demais? Não. Agora eu só acho que você é um ser humano. Ah, não, velho! Cara, eu vou publicar essa e outras cenas lá no meu Instagram, arroba marca e abusoficial. Vão lá conferir com seus próprios olhos. Esse fora que a Juliette deu! Mano, a Juliette é demais, ela não tem papas na língua. E bom, pessoal, mais notícias eu volto aqui com vocês. Então não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. Estou enviando vários vídeos por dia aqui, uma cobertura completa do BBB21. Então fiquem ligados aqui no canal pra vocês não perderem nada. Até a próxima, pessoal, e falou!